Vamos falar da Operação Carnaval 2022. Polícia Rodoviária Federal fecha o cerco. Maíra Guedes está de volta e conta pra você. Quase 400 policiais rodoviários federais estão de prontidão nas rodovias que cortam o Distrito Federal. A Força-Tarefa faz parte da Operação de Carnaval que só termina na quarta-feira de cinzas. Os agentes fazem policiamento e fiscalização nos trechos mais movimentados e também nos considerados críticos pelo alto índice de acidentes. Reforçaremos as fiscalizações com um total de 380 policiais rodoviários federais e o foco esse ano é coibir a prática de álcool e direção. Nós queremos orientar o cidadão, demonstrar que estamos presentes para que essa prática não aconteça. Estatisticamente, o álcool é um dos fatores que mais eleva o nosso índice de acidente, ceifando vidas de famílias, de milhares de famílias ao longo dos anos. Com as constantes chuvas, a Polícia Rodoviária Federal faz um alerta. A velocidade deve ser reduzida, os faróis acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar. Além disso, é importante seguir outras dicas de segurança. Antes de pegar a estrada, antes de colocar a sua família no carro, revise o seu veículo. Veja as condições de pneu, veja as condições de segurança do seu veículo. Principalmente, não abuse do seu veículo. Seu veículo tem uma limitação de carga, ele tem uma limitação de motor. Então, faça um planejamento da sua viagem antes de pegar a estrada. Aí, boas dicas para todos nós. E se você vai pegar a estrada daqui a pouquinho, tome todo o cuidado do mundo. Não beba de maneira nenhuma e dirija. Boa viagem para você, boa diversão, bom descanso para você e toda a sua família. E não se esqueça de respeitar também todos os protocolos sanitários para onde quer que você vá. Boa viagem.